ITA 2015, Prova de Matemática, Parte Objetiva, Questão 16. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação. O lugar geométrico do ponto médio de um segmento AB, com comprimento L fixado, cujos extremos se deslocam livremente sobre os eixos coordenados, é uma circunferência. Segunda afirmação. O lugar geométrico dos pontos XY, tais que, aí você tem essa equação aqui, é um conjunto finito no plano cartesiano R2. Terceira afirmação. Os pontos 23, 4-1 e 3-1 pertencem a uma circunferência. Destas é ou são verdadeira ou verdadeiras. Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos passar para a resolução. A primeira afirmação diz que o lugar geométrico do ponto médio de um segmento AB, com comprimento L fixado, cujos extremos se deslocam livremente sobre os eixos coordenados, é uma circunferência. Vejamos. Vamos analisar. Bom, você tem aqui a representação do segmento AB, com o comprimento fixado, digamos o comprimento L, não é? E seus extremos, ou seja, A e B, deslocam-se livremente sobre os eixos coordenados. Isso significa que esse pontinho A aqui, por poder se mover aqui sobre os eixos coordenados, o que acontece com ele? Ele é sempre do tipo, digamos, Azinho, zero. Porque ele se mexe aqui em cima do eixo X, ou seja, o Y dele vai ser sempre zero. A outra coordenada, a abcissa, vai mudando, né? Digamos que em determinado momento ela seja aqui um valorzinho A. E agora aqui para o ponto B, ele se move aqui em cima do eixo Y, digamos assim. Então, a abcissa dele é que vai ser zero, agora a ordenada vai variando. Digamos que a ordenada em determinado momento seja B. O ponto médio é que é do nosso interesse. Nós desejamos saber o que as coordenadas dele, né? Que tipo de equação que elas satisfazem. Então, você imagina que o ponto médio tem coordenadas X e Y, certo? Como ele é ponto médio, né? Então, o X é A mais zero sobre 2, ou seja, o X é A sobre 2. O Y é B mais zero sobre 2, ou seja, é B sobre 2. Então, daí dá para concluir, ó, você pode, pelo que eu escrevi aqui, que o A passando 2 multiplicando é 2X e o B é 2Y, certo? Mas qual foi o meu interesse em isolar o A e isolar o B? Foi no seguinte. Se você prestar atenção, sempre você vai ter um triângulo retângulo se você considerar o vértice aqui na origem, porque os eixos coordenados, é claro, eles formam ângulos de 90 graus. Então, o segmento, já que ele não se deforma, ele sempre vai representar a hipotenusa de um triângulo retângulo. Qual é a conclusão disso? Que se tu pega o comprimento do A até a origem, você vai dizer o comprimento, não orientado, né? Mesmo que se fosse um número negativo, se você elevar o quadrado, certo? E somar com o quadrado aqui, ó, da distância da origem até o ponto B, isso vai ser a soma de quadrados que aparece ali no Teorema de Pitágoras. Então, isso vai te fornecer o quadrado da hipotenusa. Só que a hipotenusa não muda. A hipotenusa é sempre L. Então, você vai ter sempre, assim, ó, o A, digamos aqui, nessa situação, ao quadrado, mais o B, que é daqui para cá, ao quadrado, é igual a L, que é o comprimento AB, ao quadrado. Sempre, mesmo que a situação fosse outra, que o segmento estivesse para cá, ou que ele estivesse para cá, se esse ponto B estivesse mais para baixo, se esse ponto A estivesse mais para a direita. Então, sempre isso vai acontecer. O segmento AB sempre vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aí, você vai ter o A ao quadrado, mais o B ao quadrado, igual a L ao quadrado. Só que o A é 2X, que tu isolou daqui. O B é 2Y, que tu isolou daqui. Então, o que é que tu vai ficar? Vai ficar com 2X ao quadrado, mais 2Y ao quadrado, igual a L ao quadrado. O 2 ao quadrado é 4, o X ao quadrado é X ao quadrado. Aqui, do mesmo jeito. O 2 ao quadrado é 4, o Y ao quadrado é Y ao quadrado mesmo. Então, pondo em evidência o 4 e depois passando e dividindo, tu fica com X ao quadrado, mais Y ao quadrado, igual a L ao quadrado sobre 4. Que L ao quadrado sobre 4, nada mais é que L sobre 2 ao quadrado. Isso aqui, que eu fiz aqui um pontilhado ao redor, corresponde à equação de uma circunferência centrada na origem e com raio igual a L sobre 2. Então, as coordenadas XY, que é o do ponto médio, satisfazem a equação de uma circunferência. Ou seja, o ponto médio aqui descreve uma circunferência à medida que esses extremos vão variando. Eu vou ver até se eu coloco, aí para que vocês deem uma olhada, uma animação desse fato. Eu vou tentar fazer no GeoGebra. Então, se eu tiver feito, vocês já vão estar observando agora, enquanto eu falo, uma animaçãozinha para isso. Eu vou tentar fazer. Bom, vamos passar agora para a segunda afirmação. A segunda afirmação diz que o lugar geométrico dos pontos XY, tais que essa equação aqui, é um conjunto finito no plano cartesiano. Essa é muito fácil de você analisar. Bom, a maneira mais tradicional seria você tentar pegar essa equação aqui e transformar na equação de um objeto que a gente já conhece. Uma elipse, uma parábola, uma hipérbole. Só que essa equação está muito louca. Mas, se você observar com carinho, você percebe que todas as parcelas têm X. Então, você pode colocar o X em evidência e ficar com isso aqui. Beleza? Sim. Então, o que é que é um ponto que satisfaz uma equação dessa para estar no lugar geométrico? É um ponto que tem X e Y, tais que se você trocar aqui, essa igualdade é verdadeira. Pronto. Se você coloca o X em evidência, você percebe que, como é igual a zero aqui do lado direito, qualquer ponto que tenha o X igual a zero vai te fornecer uma sentença verdadeira, não vai? Porque vai ficar zero vezes isso tudo que dá zero. Então, qualquer ponto do plano cartesiano que tenha o X igual a zero, seja lá qual for o K, ou o Y, na verdade, que eu chamei de K aqui, então, ele vai satisfazer a equação dessa circunferência. Não, essa equação que foi dada. Então, essa equação que foi dada é satisfeita por todo e qualquer ponto que tenha X igual a zero. Então, como esses pontos são infinitos, na verdade, eles correspondem ali ao eixo Y, certo? São todos aqueles pontos do eixo Y, porque eles têm a abscissa nula. Então, se todos esses pontos satisfazem a equação, eles fazem parte do lugar geométrico. São infinitos pontos. Como ele está dizendo que é um conjunto finito, então, embora eu não saiba exatamente o que essa equação representa, eu sei que existem infinitos pontos que a satisfaz. Então, essa afirmação é falsa. Existem infinitos pontos que satisfazem essa equação. Terceira e última afirmação. Essa é a mais simples de todas. Ele te dá três pontos, os pontos 2, 3, 4, menos 1 e 3, 1, e diz que eles pertencem a uma circunferência. Bom, dados os três pontos no plano, a gente tem duas possibilidades. Ou eles estão alinhados, ou eles determinam uma circunferência. Beleza? Então, como é que a gente verifica se esses três pontos estão alinhados? A gente calcula esse determinantezinho aqui. Você tem as coordenadas. Por exemplo, aqui, 2, 3. Então, 2, 3 e 1. Aqui, 4, menos 1. Então, 4, menos 1 e 1. Aqui, 3 e 1. Então, bota essa outra linha. 3, 1 e 1. Calculando esse determinante, se os pontos estiverem alinhados, então, o determinante dá zero, que é o que acontece. Então, os três pontos estão alinhados, eles estão em linha reta, ou seja, eles não pertencem a uma circunferência. Esse item é falso. Calcular esse determinante é uma coisa que eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Mas eu vou explicar mesmo assim. Eu gosto de usar essa técnica. Eu pego esse aqui que está em cima e jogo embaixo. Pego esse que está embaixo e jogo em cima. Pego esse que está em cima, jogo embaixo. Pego esse que está embaixo, jogo em cima. Parece uma música de axé, né? Pego em cima, jogo embaixo. Pego embaixo, jogo em cima. Alguma coisa assim. Pois é. O que é que eu faço? Produtos. Nesse sentido, a gente conserva o sinal. Produtos nesse sentido aqui, nessa orientação, a gente troca o sinal. Então, 3 vezes 3 vezes 1, 9. Está aqui. Mantenho o sinal. Aqui, 2 vezes menos 1, vezes 1, dá menos 2. Está aqui. 4 vezes 1, vezes 1, 4. Está aqui. Agora, nesse aqui, a gente vai trocar o sinal. 1 vezes 3, vezes 4, dá 12. Só que a gente põe menos 12. 3 vezes menos 1, vezes 1, dá menos 3. Só que a gente coloca mais 3. 2 vezes 1, vezes 1, que é esse aqui, o último, dá 2. Só que a gente põe lá menos 2. Fazendo essas continhas, a gente encontra zero. Isso significa que os três pontos estão alinhados. Então, eles não podem pertencer a uma circunferência, pois eles estão em cima de uma reta. Esse item é falso. Então, garotos e garotas, são verdadeiros, aliás, é verdadeiro apenas o item 1. É por isso que a alternativa correta é a alternativa A. É por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Apenas 1. E se você gostou, clique em gostei. Tem dúvida? Utilize os comentários. Quer apoiar esse canal? Se inscreve? Clica em gostei, como eu já disse? Favorita o vídeo? E é isso aí. A gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Tchau. 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 E aí